A minha flor predileta Se afeiçoares aos versos inocentes que deixo escritos aqui E quiseres ofertar-me um presente Dá-me as rosas que pedi Agradeço-lhe com fervor Desde já o meu obrigado Se me levares esta flor No dia dos finados Eu sou a flor mais formosa Quincea rosa Vaitosa Sou a musa do poeta Por todos sou contemplada E adorada A rainha predileta Minhas pétalas aveludadas São perfumadas E acariciadas Que aroma ressemblente Para que me serve esta essência Se a existência Não me é consciente Quando surgem as rajadas Sou desfolhada Espalhada Minha vida É um segundo Transitivo É meu viver Disse A flor Rainha do mundo Música 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 Música